Olha, cuidar do lixo não é uma tarefa fácil para a maioria das grandes cidades. E aqui em Maringá não é diferente. A primeira dificuldade em relação a esse cuidado refere-se ao fato de termos passado aí grande parte de nossas vidas acreditando que o lixo não é um problema nosso, mas do poder público. Ledo engano. Além do dever das esferas públicas, cada indivíduo tem um papel fundamental no cuidado com o lixo. Entender qual o seu papel enquanto cidadão na solução desse problema é essencial. Durante um longo período, acreditamos que nossa obrigação, no máximo, era descartar o lixo nas lixeiras. Outra questão é a predominância do entendimento que lixo é aquilo que não serve mais e que não tem valor econômico e social. Entretanto, o lixo não é só um problema do poder público, como também não pode ser considerado algo sem importância monetária e social. No que se refere às políticas públicas nesse sentido, em 2010 o Brasil aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem por objetivo organizar a forma como o país trata o lixo, incentivando a reciclagem e a sustentabilidade. A determinação legal de que 2014 seria o prazo final para que lixões a céu aberto deixassem de existir no Brasil parece aí ter sido ignorada por boa parte dos gestores públicos municipais. A estimativa do Ministério do Meio Ambiente, o MMA, é que 59% dos municípios brasileiros ainda dispõem seus resíduos em vazadouros a céu aberto ou aterros controlados, que são os lixões com cobertura precária. Estima-se que cerca de R$ 8 bilhões é o valor anual que pode ser gerado a partir do que jogamos fora no Brasil. O reaproveitamento de resíduos pode proporcionar economia e diminuir a pressão sobre o meio ambiente, além de criar emprego e renda. Contextualizando, aqui em Maringá são produzidas em média 120 toneladas de resíduos por ano. E recapitulando alguns fatos, Em agosto de 2014, a Câmara votou a lei que autorizava a contratação de uma PPP, parceria público-privada, mas por não receber votos suficientes na época da votação, foi revogada. Em março deste ano, a Prefeitura cancelou o edital de contratação. Se o edital não fosse suspenso, a concorrência pública previa um contrato de aproximadamente R$ 1,16 bilhão no prazo de 30 anos. Em outubro do mesmo ano, várias entidades como a Arquidiocese e também o Fórum Lixo e Cidadania assinaram um documento que também pedia a suspensão da licitação. Hoje, pela manhã, a Câmara de Maringá realizou uma audiência pública para debater novamente essa questão do lixo aqui na cidade. Como o lixo é, sobretudo, uma questão social, política, educacional e econômica, o Comunidade, durante toda essa semana, exibiu aí uma série de reportagens produzida pelo jornalista Edmundo Pacheco mostrando o problema enfrentado em Maringá com o lixo depositado na pedreira e dois modelos de cidades que usam o lixo para gerar renda e emprego. Bom, para concluir, essa série é que o Comunidade recebe hoje, como convidados, representando o Executivo, o Secretário de Saneamento do Município, José Miguel Grilo, que está aqui ao meu lado. Tudo bem? Tudo bem, bom tarde. É um prazer, Secretário, recebê-lo. Prazer em todos nós. O Presidente da Comissão de Estudos sobre a Coleta de Resíduos aqui da cidade, o Vereador Humberto Henrique, que está aqui com a gente. Tudo bem, vereador, prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. O Presidente da Câmara de Maringá, Chico Cayana. Presidente, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso participar desse momento, tão importante para a discussão dessa questão na cidade. O Presidente do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Edson Cardoso. Obrigado, Adriana, pela oportunidade. Estamos aqui para colaborar. E a Engenheira Química, também professora do mestrado em Tecnologias Limpas aqui da Unicesumar, Rosa Maria Ribeiro. Professora, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu e eu agradeço esse convite. E vamos tentar fazer uma parceria aqui para ver o que a gente pode fazer em benefício à nossa cidade. Bom, senhores, sejam todos muito bem-vindos, né? E eu convido você aí de casa, juntamente com os meus convidados aqui no estúdio, a acompanhar um resumo desta série de reportagens apresentada de segunda-feira até ontem aqui na TV Unicesumar. A série mostra justamente o problema enfrentado por Maringá, que todos os dias enterra cerca de 400 toneladas de lixo numa pedreira. E as soluções, vistas por um grupo de vereadores que esteve nas cidades de Piracicaba e Paulínia, no interior de São Paulo. Vamos ver? A reportagem rodou. Música Há cerca de oito anos, foi implantado o Biopuster, um consórcio com um grupo alemão que prometia tratar até 70% do lixo. A tecnologia injetava ar comprimido enriquecido com oxigênio no lixo, tornando os resíduos estéreis, sem risco de contaminação ambiental. O material era então selecionado manualmente por trabalhadores nestas esteiras. Apesar do investimento de mais de 3 milhões de reais para implantar a tecnologia e do aparente sucesso, problemas judiciais levaram à inviabilização. Nós estamos na antiga Biopuster. Aqui era feita a separação do material. Parte do material era reciclado e a outra parte ia para a compostagem. Tudo que tem aqui foi abandonado. Com o sistema Biopuster impedido de continuar funcionando e o antigo lixão interditado pela justiça, a prefeitura conseguiu um paliativo. Licenciou as cavas dessa antiga pedreira e licitou uma empresa paulista, a Constroeste, para despejar nesse local o lixo recolhido diariamente na cidade. Mas o paliativo acabou se tornando definitivo. Pelos cálculos que nós fizemos da última vez que foi feito esse levantamento até a portaria lá em cima, se chegar até lá em cima, nós teríamos, pela quantidade que está entrando, pelo menos mais de 25 anos. Diariamente em torno de 380 a 400 toneladas. Vai dar em torno aí pelo mensal que a gente tem feito aí, 10.800, 10.500 toneladas. O problema maior aqui não é que o lixo esteja sendo despejado em uma antiga pedreira, que aliás continua em funcionamento. O problema é que o lixo está sendo trazido para cá em natura. Não tira nada do material reciclável que podia estar rendendo dinheiro. Do jeito que coloca, a pessoa deixa lá fora de casa, eles colocam no camulhão do computador, dá aquela compactada para poder chegar aqui, mas vem em natura. Aqui vocês enterram, como é que é o processo? Aqui somente enterram, não tem outro processo. O que vem para cá, se puderem ver aí, é derrado. Nestes seis anos, desde que o lixo da cidade passou a ser despejado na pedreira, Maringá depositou aqui cerca de um milhão de toneladas de material que poderia estar sendo transformado em rendimentos para famílias carentes, além de recursos para o próprio município. Agora a Câmara de Vereadores resolveu entrar na história e buscar uma solução para o impasse. Um grupo de vereadores viajou para duas cidades do interior paulista para conhecer como a questão foi resolvida por lá. E o Comunidade do Conhecimento foi junto. Este é o lixão de Piracicaba. Um parque ecológico com 550 mil metros quadrados, que custou 250 milhões de reais, e está mudando a história do lixo da cidade. Até 2012, Piracicaba tinha um problema até pior que Maringá, porque a cidade não tinha sequer um local para onde levar o seu lixo. As 400 toneladas recolhidas todos os dias em Piracicaba eram levadas para a cidade vizinha, Paulínia. O problema foi resolvido com uma PPP, uma parceria entre uma empresa privada e o município, que vai custar 2 bilhões de reais para serem pagos em 20 anos, com a possibilidade da concessão ser prorrogada por mais 15. Depois deste período, a Prefeitura de Piracicaba não terá que pagar mais nada e será dona do ecoparque, com instalações e equipamentos. O nosso parceiro privado entra com os investimentos e a Prefeitura dilui o pagamento, a remuneração desses investimentos por esses 20 anos. Então, no término desses 20 anos, tudo isso que vocês estão vendo, os equipamentos, eles são incorporados ao patrimônio público. Então, ele entra para o município e por contrato, por força contratual, em condições normais de funcionamento. Então, isso aí é uma boa alternativa. O contrato, ele prevê o seguinte, em que a empresa é remunerada por esses investimentos, existe um cronograma físico, financeiro, para a implantação dessa unidade. E nós temos também a remuneração, vamos assim dizer, do dia a dia. Da coleta porta a porta, e trazer esses resíduos para cá, de tratar isso daí, a varrição da cidade também. Tudo isso compõe a contraprestação que o município faz, repassa para a empresa. A melhor parte desta PPP, é que todo o lixo coletado em Piracicaba, é reaproveitado. Esse lixo passa por esteiras, por um eletroíma, para tirar os metais ferrosos. Depois passa por uma peneira, nessa peneira é separado, boa parte dos resíduos orgânicos, que tem nesse material. E depois ele vai para uma esteira de catação. Aí esses resíduos, os orgânicos, eles vão para um sistema de decomposição, de compostagem, e o restante ele é embalado. Das cerca de 400 toneladas de lixo, que são coletadas em Piracicaba diariamente, o que sobra é isso que você está vendo aqui. E sabe para que serve esse material? Isso é vendido para usinas, e se transforma em energia. Então, o que antes ia ser remetido com materiais recicláveis de um custo, de um preço muito baixo, ele passou a ser agregado agora em volumes, que nós chamamos de dadinhos, são os cubos, são prensados, são embalados com um filme de PVC. Passou a ser o quê? Algo lucrativo, vamos assim dizer, entre aspas, para o município. Isso mesmo. Todo esse material vai ser queimado em caldeiras industriais, substituindo a lenha na produção de energia. O desperdício aqui é zero. Todo o lixo é reaproveitado, só não reaproveita o cheiro. Olha, existe realmente isso daí, né? Mas nós vamos testar uma forma de agregar mais esse valor, inclusive no cheiro, né? Nós estamos agora na cidade de Pauline, ainda no interior de São Paulo. Aqui foi implantado um sistema que transforma a questão do lixo em algo limpo, tranquilo, que não polui a cidade. Diferente de Piracicaba, a cidade de Pauline, que também fica na região metropolitana de Campinas, não tem nenhum sistema exemplar de tratamento de lixo. Tem cerca de 100 mil habitantes e um dos maiores aterros sanitários do Brasil. Para cá, são trazidas toneladas de lixo produzidas por Campinas e outros 30 municípios da microrregião. Mas aqui, há dois exemplos interessantes que podem ser trazidos para Maringá. Um sistema que permite a coleta, a manutenção de containers e evita a sujeira e o mau cheiro na cidade. Veja só, o lixo é depositado no subsolo em grandes containers, que são depois transferidos para o centro de tratamento. Com este guindaste adaptado a um caminhão de coleta normal, o trabalhador abre, retira o container de lixo e depois deposita o material no caminhão. O recolhimento do lixo é realizado em menos de três minutos. Depois, tudo é recolocado no local, deixando a cidade com uma aparência limpa. Agora, vamos conhecer a cooperativa de catadores de recicláveis que se tornou um modelo para o Brasil. Está exportando e nós estamos trabalhando algumas experiências pontuais por necessidades regionais para poder buscar soluções para aquilo que a gente sabe que tem como fazer. A Coperlínia separa, processa e revende, transformando o lixo em renda para dezenas de famílias. A organização da cooperativa é tão grande que, além de garantir um salário mínimo de cerca de dois mil reais para cada trabalhador, ainda tem assistência médica ou odontológica e um plano de carreira onde um reciclador pode chegar até mesmo a diretor ou presidente da cooperativa. ...porque estabelecemos metas, tanto individual quanto em grupo. Pois é, gente, o lixo, sobretudo, é uma questão de cidadania. Por isso, a TV Unicesumar propôs esse bate-papo que esperamos que seja bastante esclarecedor para que toda a comunidade maringaense fique por dentro dessa questão crônica tão relevante até mesmo para a saúde pública. Bom, eu começo essa nossa conversa dirigindo aí uma pergunta a todos. Fica claro que as políticas públicas sem a participação social não serão suficientes para resolver esse problema do lixo aqui em Maringá, senhores? Quem gostaria de falar? Posso falar. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela veio com uma proposta da não geração da redução, ou seja, a não geração para que as indústrias possam, a partir do momento que estão começando a produzir, usar tecnologias que possam não gerar, produzir produtos sem a possibilidade de não gerar resíduo. Que não é fácil, mas é uma... Isso está dentro da política. A questão da redução, a questão da reutilização e da reciclagem. A gente defende que tem que ter... A questão da responsabilidade é de todos, do poder público, da sociedade, e eu entendo que tudo passa por uma questão de educação ambiental. E cada um com as suas responsabilidades. O município tem a responsabilidade de dar as condições, as estruturas de coleta, de educação ambiental que é preciso ser feita, de investir nisso para que as pessoas possam saber aquilo que pode ser separado. E a separação na fonte ela ajuda muito, porque você pode separar o lixo reciclável que pode ser reaproveitado, o orgânico que pode ser compostado e tornar dúbio. E os demais rejeitos que hoje representam praticamente 10% daquilo que infelizmente a gente ainda não tem uma tecnologia que possa dar tratamento. Então, eu entendo que através da educação ambiental e com a responsabilidade de todos a gente pode resolver. Mas cada um cumprindo com a sua etapa e a sua tarefa, eu diria assim. Então, hoje, nós precisamos que o município tenha a responsabilidade dele de estar dando condições, juntamente também com as cooperativas de materiais recicláveis, que eu entendo que é um papel e um instrumento importantíssimo na questão da coleta, do tratamento e da destinação ambientalmente correta do resíduo em nossa cidade. Presidente da Câmara, Chico Cayana, bom de todos, o senhor esteve nessa visita em loco, conheceu de perto esses dois modelos de coleta seletiva lá em Paulínia e Piracicaba. Eu queria que o senhor compartilhasse dessa experiência, lhe causou impacto ao ver de perto esses dois modelos? Na verdade, o que nós presenciamos, principalmente na cidade de Piracicaba, eu sempre cito Piracicaba porque ela tem a população mais ou menos equivalente à cidade de Maringá, nós vimos o trabalho que aquela empresa tem feito na cidade de Piracicaba e entendemos que seria alguma coisa que poderia ser trazido para a cidade de Maringá, onde, 100% da coleta reciclável é feita na cidade de Piracicaba. Então, você já elimina uma situação que aqui em Maringá, por exemplo, não acontece, que é a coleta seletiva e o tratamento desse restante de, no caso, lixo que sobra. O que acontece? Maringá, por exemplo, que tem uma agenda positiva em vários segmentos para a sociedade, de exemplo para o país, infelizmente, no lixo, nós deixamos a desejar. E eu acho que precisa sim o comprometimento, principalmente do poder público, em resolver isso. A população também precisa participar, mas principalmente o poder público tem que fazer a parte dele, que é dar condição para a população, por exemplo, não adianta eu reciclar na minha casa e não ter alguém para recolher e levar. Isso é uma função do poder público fazer para que eu, como morador, possa separar o lixo na minha casa e dar o destinamento correto para o tanto reciclável como orgânico. Agora, a minha pergunta vai para a professora Rosa Maria. Professora, do ponto de vista técnico, a gente viu ali na reportagem que todo o lixo lá em Paulínia e Piracicaba ele é reaproveitado. Inclusive, o chorume pode virar um adubo orgânico. Então, pelo que eu vi, eu vi pela primeira vez essa projeção agora sobre Piracicaba. Mas se a gente olhar o que está sendo feito em Maringá, nós temos o aterro sanitário. Lá é um aterro sanitário. Então, eu acho que o básico nós temos para colocar em prática esse tipo de tratamento ao lixo. Explico. O grande problema de Maringá é como já foi dito. Nós não temos uma coleta seletiva. A maioria das pessoas que eu conheço fazem. Infelizmente, a hora que chega no container, o lixo é misturado, ele vai para o aterro e não tem nenhuma esteira que possa fazer essa diferenciação entre o que é lixo orgânico e o que é lixo reciclável. reciclável. O lixo reciclável, quando ele entra dentro do aterro sanitário, no nosso caso, o que vai acontecer? Ele não vai ser biodegradado, porque é a matéria orgânica, é o lixo orgânico que vai fazer essa biodegradação. Então, o que vai acontecer? Esse nosso aterro, ele está sendo simplesmente paliativo. porque o grande problema é exatamente esse lixo que poderia ser reciclável e que está sendo misturado e que está fazendo com que a biodegradação do material não seja uma biodegradação realmente efetiva. Se você faz realmente essa diferenciação, quer dizer, passando para o poder público a responsabilidade que é dela, dele, do poder público, de realmente colocar uma captação desse lixo, eu tenho certeza que o povo vai colaborar. Cada um fazendo o seu papel na sua casa, você separando o lixo, o orgânico, do reciclável, e o reciclável você pode separar como? Esses saquinhos mesmo de mercado. Você não precisa gastar com isso. E se tiver na frente da sua casa um caminhão que venha e faça essa coleta seletiva que é do lixo reciclável, em diferenciação com o orgânico, você já está dando um grande passo para se adequar ao modelo de Piracicaba. Seria o primeiro passo. Ou então, se não tem esses caminhões para essa coleta em separado, que lá no local onde tem esse aterro sanitário, que tenha realmente esse implantado, esse sistema de separar em loco o que é reciclável e o que não é reciclável. Tá certo. Agora a minha pergunta vai para o presidente Chico Codem, o senhor Edson Cardoso, partindo aí do princípio que a gente viu, de que lixo é dinheiro, Maringá estaria então enterrando uma quantia expressiva, um volume bastante expressivo. Sem dúvida, acho que o Chico Caiana foi muito feliz quando disse que em Maringá nós temos índices do qual nos orgulhamos muito e eu sou alguém que realmente difunde isso para todos em Maringá numa agenda positiva pela crise que estamos presenciando, a questão do lixo realmente ela é um problema para Maringá. E eu gosto de pensar, Adriana, que nós temos que começar do começo. A prefeitura tem uma obrigação, mas é depois de uma parte acontecida. Que é quando o lixo já foi gerado. Antes disso, cabe também à prefeitura dar o pontapé inicial, a coleta seletiva, mas cabe também à comunidade em geral, à iniciativa privada, à Lions, Rotary, maçonaria, quem quer que seja, fazermos um trabalho muito grande para a não geração do lixo, ou para a diminuição da geração do lixo, ou para até a reutilização. Porque esses três estágios, você ainda não gerou o lixo que vai para o caminhão, que vai infelizmente para o aterro sanitário. do lixo. Eu penso que o que nós vimos aqui em Paulínia e Piracicaba é um modelo muito bom depois que o lixo foi gerado. Claro que a reciclagem fez parte do processo deles para chegar lá. Mas eu gostaria de ver a nossa comunidade trabalhando mais no ponto de não geração, ou de redução de geração e de reutilização. Porque depois disso a reciclagem, o tratamento, a compostagem, a destinação final dos rejeitos realmente já não tem mais volta. E o nosso país vai ser tão bom para morar quanto é por tão mais tempo, quanto mais a gente cuidar dele. Estamos ganhando consciência em cuidar Responsabilidade de todos. Estamos ganhando consciência em cuidar da água e o lixo é de tal importância quanto a água. É verdade. Agora, minha pergunta, por favor, secretário de saneamento básico, Miguel Grilo. Segundo pesquisas do Instituto Trata Brasil, Maringá se destacou mais uma vez no ranking deste ano, isso até é motivo de orgulho para todos nós, como a segunda cidade com o melhor sistema de saneamento urbano do país. No que tange aí os índices de atendimento com água e coleta e tratamento de esgoto. Mas, secretário, não parece meio contraditório, sendo que o lixo é um problema que se arrasta por anos e ainda é um calo na administração pública? Sim, Adriana. Nós estamos em segundo lugar a nível de Brasil, perdendo apenas para Franca, São Paulo, com relação a água e esgoto. E estamos tentando recuperar o tempo perdido na questão do lixo, da reciclagem, na coleta seletiva, na educação ambiental, como bem disse o vereador Humberto Henrique, e nessa solução de Paulínia, de Piracicaba, que o presidente foi lá, e realmente eu fiquei surpreso de ver esse vídeo e sabendo que nós tínhamos iniciado uma PPP, uma parceria pública e privada, e isso aí foi tolido do povo de Maringá por resistências da própria sociedade civil, questionando a forma que ela estava sendo elaborada, mas a questão não vem agora, porque ela foi derrubada, e nós precisamos buscar numa parceria pública e privada a solução, uma vez que Paulínia Piracicaba e outros exemplos, o vereador Humberto Henrique teve recentemente em São Paulo, com o vereador Tenente Edson, não foi colocado isso agora, lá também existe uma parceria pública e privada, então as experiências que estão dando certo são essas, e nós estamos tentando, a partir do momento que foi rejeitada a pública e privada do lixo em Maringá, recuperar o tempo perdido, Adriano, e o prefeito Pupin determinou que no último concurso aumentasse a cota daqueles que vão trabalhar na limpeza pública, os garis, são 120 garis a mais, compra de 10 caminhões, porque realmente a frota estava um pouco quanto depreciada, esperando a PPP que não veio, agora também estamos recuperando isso, e queremos crer que até o final do ano nós temos notícias boas para dizer ao povo de Maringá naquilo que significa a estruturação das cooperativas de catadores, uma vez que nós estamos com seis cooperativas chegando na sétima, nós estamos também com, de 70, nós estamos com 100 catadores em ambiente da prefeitura, com estrutura da prefeitura de Maringá, e estamos ampliando a coleta seletiva, isso com os recursos só do município, sem PPP, e isso significa que nós teremos a maioria dos bairros de Maringá com a coleta seletiva retomada, a semana retrasada começamos na zona 3 e zona 8, a cidade no seu todo ainda tem 40% de bairros que não tem a coleta seletiva e consequentemente estão enterrando dinheiro, como disse a professora agora há pouco, estamos tendo esse desprazer de enterrar aquilo que seria a renda dos catadores lá no aterro sanitário, mas são esse vizinho e temos uma parceria em curso para o final do ano que é com o governo do estado do Paraná, com a SEMA e com o CIN de Bebidas, tentando trazer para Maringá equipamentos, máquinas, insumos que possam trazer a certeza de que havendo a coleta seletiva esse lixo será processado e vendido agregando valor, renda aos catadores. Então, estamos em curso com isso. Pois não. Permite só a questão da PPP, a gente tomar cuidado com isso, embora os vereadores estiveram em Piracicaba, qual que é o problema da maioria das PPPs? Elas não tratam a coleta seletiva. A Política Nacional de Resíduos Sólidos pede para priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem. E aí, a maioria das PPPs, a nossa aqui, não contemplava a questão de um projeto para as cooperativas ou para a reciclagem. Na verdade, de 1 bilhão e 160 milhões, tinha apenas 2 milhões e meio de reais que era para estruturar as cooperativas. Em Piracicaba, embora a coleta seja feita 100% na cidade, eu tive, não fui lá, mas a gente tem os contatos e conversamos, embora ela seja feita 100% na cidade, nem todos fazem a separação. Ainda muito material reciclável, a maior parte, inclusive, tem uma única cooperativa em Piracicaba. Então, a maior parte do resíduo ainda que é, que está indo para essa ecoparte, vereador Chico, o senhor sabe disso, ainda tem muito material reciclável que eles estão fazendo e aí prejudica essa questão da degradação. Então, nós temos que tomar cuidado para não achar que a PPP é a solução de tudo. Hoje, nós tivemos na audiência pública o senhor Luiz Henrique, que é do Movimento Nacional dos Catadores, e ele disse que, infelizmente, nenhuma das PPPs que eles conhecem inclui os cooperados, as cooperativas e trata da coleta seletiva. Na verdade, é mais uma questão econômica, infelizmente, do que... Eu preciso ir com um rápido intervalo, a gente vai continuar falando da PPP. Se esse é o caminho para a solução do lixo aqui em Maringá, no próximo bloco, combinado, a gente já volta, não saia daí, fique legal, a gente volta rapidinho. Estamos de volta ao vivo com a Comunidade do Conhecimento desta sexta-feira e no bloco anterior a gente encerrou falando aí da PPP, a Parceria Público-Privada e a gente retoma agora essa discussão, a minha pergunta vai para o secretário de Saneamento, secretário, a PPP seria um caminho para a solução do lixo em Maringá? Sim, acredito que sim, porque nessas cidades citadas e também em São Paulo, como eu estava relatando, a PPP, a Parceria Público-Privada, ela acabou dando resultado a favor, inclusive, das cooperativas. São Paulo tem uma experiência interessante, o vereador Humberto Henrique e mais o vereador Tenente S foram lá e as cooperativas de catadores trabalham dentro do site, do espaço da própria empresa que ganhou a licitação. Então, eu acho que Maringá precisa amadurecer a ideia de uma pública e privada, contemplando a reciclagem, como bem disse o vereador, e também contemplando as cooperativas. O que nós estamos fazendo até que venha uma outra proposta à Câmara e também à comunidade, ao CODEM e à sociedade civil organizada? Nós estamos estruturando o básico. O que é o básico? Aquilo que faltou, talvez, na primeira PPP, segundo o vereador Humberto Henrique. nós precisamos fazer com que as cooperativas se estruturem em ambientes saudáveis, dentro de ambientes que haja condições mínimas de segurança, higiene, enfim, e nós estamos fazendo isso, comprando os equipamentos, porque nós também podemos ter novamente um revés político em uma Câmara e a próxima PPP talvez não saia, e essa estruturação o prefeito determinou e também o pagamento às cooperativas do preço da tonelada do lixo que nós levamos a eles, que pode ser amadurecido aqui através de uma conversa com os companheiros daqui a pouco. Agora alguém mais gostaria de fazer uma intervenção a esse respeito? Em relação a isso, eu gostaria de colocar a questão da PPP em Maringala foi bastante discutida e até não prosperou por alguns pontos, mas a questão da coleta, a questão das cooperativas, ela foi também bastante questionada em relação a isso, foi discutida isso, então uma PPP sem uma cooperativa ela não funciona, isso tem que ficar claro. Por exemplo, eu preciso discordar em relação a Piracicaba. Piracicaba tem um exemplo bem típico, eles não têm aterro, Piracicaba não tem aterro, o produto vai lá, ele é separado, foi mostrado no vídeo, inclusive, como é que eles tratam essa sobra de tudo ali é tratado em cima de um concreto e aí sim é embalado aquilo que não sobra que vai para um tratamento orgânico, para um tipo de um esterco orgânico. Então, precisa ficar bem claro o seguinte, no caso de Piracicaba não se tem um aterro, é tratado e é dado destino a cada produto. Então, alguma coisa vai ser queimada na usina, agora, PPP em Maringá, essa que nós discutimos uma boa parte, um bom tempo em Maringá, ela sempre teve a participação e precisa ter, não pode ser diferente se não tiver a participação da cooperativa para poder fazer esse trabalho de reciclagem. André, só para também esclarecer a visita que eu e o Tenente Edson fizemos, representando o Conselho Gestor, é um conselho que debate a política pública do qual o Miguel Grilo é o presidente, nós fomos lá conhecer uma central mecanizada de triagem. É uma esteira automática que faz ajuda aos cooperados a fazer a... Então, na verdade, fomos conhecer isso, não foi nem um modelo de parceria, fomos conhecer a máquina para ver a eficácia dela se pudesse ser implantada aqui para ajudar na separação e na triagem do material reciclável. Ela tem lá os sensores que separam o papel do metal e é bem interessante. Então, nós fomos conhecer a central de triagem, não fomos conhecer modelos de parcerias. A questão da parceria público-privada em Maringá, por exemplo, ela faltou transparência. E nós sabemos disso, o próprio Observatório Social, que é respeitadíssimo no Brasil todo, foi um que se colocaram contra ela exatamente por essa questão econômica. Nós temos que analisar do ponto de vista econômico, financeiro, se é viável para o município. Qual modelo é melhor para o município? Nós temos que ter um modelo que faça educação ambiental, que faça reciclagem, que contrate as cooperativas, que faça a compostagem e que dê destinação aos demais rejeitos. Nós precisamos disso. Agora, qual o modelo econômico que vai possibilitar isso com menor custo para o município? Em Maringá, é 1 bilhão e 160. Em Piracicaba, com a mesma população, 2 bilhões de reais. Então, tudo isso nos deixa muito assustados, porque há uma contraprestação muito alta por parte do município. Para você ter uma ideia, na PPP, o município já compraria de imediato 19 caminhões novos. E hoje nós temos caminhões rodando em Maringá de 86, de 93, de 98. Não se investiu nisso. Então, eu acho que, para a gente discutir qualquer tipo de parceria por privado, nós precisaríamos renovar a nossa frota, contratar as cooperativas, ver o que sobra dos resíduos, para daí sim, qual a destinação. Uma usina de compostagem, de repente, resolveria. Hoje, conversando com o Leopoldo, ele disse que o município tem a intenção de comprar uma central para fazer a compostagem. E que aí, não precisaria nem ser uma PPP, poderia-se fazer um outro tipo de contratação para fazer essa operação dessa máquina. Então, eu acho que esse modelo, nós temos que discutir. Agora, nós não podemos esquecer o que a política nacional de resíduos solos determina. Eu acho que nós temos que seguir nessa ordem e depois o modelo, aquilo que for com o menor custo, para o contribuinte. porque quem paga a conta no final é o contribuinte. Eu gostaria de ouvir o senhor Edson do Codem. Qual é o modelo que o Codem defende, senhor Edson? Olha, o Codem, enquanto um conselho de desenvolvimento composto por 22 entidades em Maringá, da sociedade civil organizada, tem uma visão um pouco mais ampla do problema lixo em Maringá. Nós não queremos participar, única e exclusivamente, de como deve ser o tratamento do lixo que já foi gerado. Nós, enquanto sociedade civil organizada, queremos trabalhar fortemente, primeiro, pela redução do lixo, pela reutilização, pela não geração do lixo. Com relação ao modelo para tratar o lixo, então, que já foi gerado, o Codem tem a seguinte visão. É muito sério, é muito importante. nós, a partir de conhecermos o que aconteceu na PPP do lixo, na tomada de posição de várias entidades, a Igreja Católica, a Mitra, a OAB, o Instituto do Lixo, o Observatório Social, nós passamos a nos preocupar em verdadeiramente conhecer, porque somos leigos, somos a sociedade civil organizada, eu mesmo sou arquiteto. E passamos a conhecer a tal ponto de que a semana passada tivemos uma consultoria prestada pela PwC, a PricewaterhouseCoopers, para os membros do Codem, de que é o lixo, como ele deve ser pensado no mundo, como ele é visto. e aí cabe uma coisinha interessante, sabe como é no Japão? A família decide quanto lixo gera e que tamanho de saco de lixo ele compra. Ele só compra o lixo do governo. então se ele gerar bastante lixo ele tem que comprar um de 10 litros. Vai custar mais. Se ele gerar menos lixo ele compra o de 5 litros. E ele compra o tamanho do lixo que ele gera, o tamanho do saco de lixo que ele gera. E ele sabe quanto custa. Então com certeza absoluta a educação ambiental no Brasil para o tratamento de lixo passa por dizer a cada pessoa de Maringá o quanto custa o lixo. Você recebe a conta da água. Eu consumi tantos mil litros da água. É X. Tantos quilowatts de energia. É X. E eu gerei tantos quilos toneladas de lixo. E eu vou pagar tanto por essa geração. Aí quando passar a doer no bolso quanto é que custa o lixo nós vamos ter menor geração. agora por se tratar de PPP eu acho que todos aqui estamos falando a mesma língua. Nós temos que ter reciclagem nós temos que ter um local saudável para os catadores trabalhar nós temos que fazer a divisão do lixo depois nós temos que tratar e o exemplo de Piracicaba nos parece um exemplo muito bom. É claro que tem que ser visto todos esses segmentos nessas sequências de tratamento do lixo para que seja realmente uma coisa verdadeira. Nós esperamos realmente que a prefeitura enquanto obrigatória pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos ela tem que propor ela tem que achar a solução. A solução não passa por um CODEM a solução passa pela prefeitura. O CODEM tem que analisar aquilo que a prefeitura está propondo e juntamente com as demais entidades ajudar ou ser contra alguma coisa que realmente não está bem esclarecida que não está bem posta. E isso nós temos feito em Maringá com muita tranquilidade porque somos parceiros da prefeitura num desenvolvimento econômico grande que Maringá tem tido e temos tranquilidade para fazer dessa forma. Agora minha pergunta por favor nós não temos muito mais tempo estamos praticamente estourados no tempo professora Rosa Maria do ponto de vista educacional o lixo sempre foi objeto de estudos e pesquisas e a gente já viu que a raiz do problema começa justamente em casa dentro de casa dentro de casa o grande problema e não é só a questão do lixo é a questão educacional em todos os níveis o brasileiro já tem por tradição o desperdício eu acho que a hora que você começa a diminuir o desperdício dentro da sua casa você começa a gerar menos porque a não geração é uma idealidade você não gera quer dizer você diminuiu a geração mas gerou então vamos tentar reutilizar esse material que eu já gerei a reciclagem e depois o tratamento já seriam etapas posteriores o grande problema realmente é uma educação e que passa dentro de casa começa dentro de casa no dia a dia e infelizmente a gente vê pessoas já formadas com nível de doutorado que ainda não assimilou essa necessidade de diminuir de se adequar de saber que a medida que você está gerando você não está simplesmente prejudicando a si mesmo você está prejudicando a toda uma sociedade então passa por uma educação bom eu não poderia deixar de concluir essa conversa sem falar é claro da audiência pública que aconteceu nesta manhã na Câmara Municipal presidente por favor Chico Cayano gostaria que o senhor fizesse aí um balanço qual foi o denominador denominador comum que se chegou nessa audiência pública realizada hoje durante toda a manhã eu acho que foi importante esse acontecimento na Câmara porque o lixo se discute em vários segmentos na sociedade e a Câmara que já vem discutindo isso há muito tempo há décadas que os vereadores têm discutido dessa questão e houve esse momento então dessa audiência pública onde a participação de vereadores a parte importante que teve uma boa parte também da população representada por alguns presidentes de bairro eu acho que isso já dá uma boa visão como realmente a população deve olhar a questão do lixo na cidade de Maringá é um começo foi uma discussão ouvimos ali pessoas envolvidas por exemplo catadores o governo do estado teve presente nessa audiência também e colocou explanou algumas coisas interessantes em relação a isso eu entendo que a participação dos vereadores nessa questão do lixo de Maringá porque os vereadores representam a sociedade então vai ajudar na composição daquilo que é melhor para resolver a questão do lixo é a PPP a melhor solução nós devemos discutir isso tem se discutido já tentou tentamos colocar não foi possível por alguns pontos mas é importante entender precisa ter a discussão e essa discussão já vinha sendo feita e com essa questão que houve nessa parte nessa manhã na Câmara de Maringá eu acho que deu abriu um pouco o leque abriu mais a discussão e com certeza as pessoas conheciam um pouco mais a questão do lixo da cidade de Maringá e as alternativas essa por exemplo foi apresentada inclusive lá por Piracicaba isso é para ser estudado e ver o que tem de bom lá realmente para trazer para a cidade de Maringá Bom, para concluir essa nossa conversa vereador Humberto Henrique o senhor que presidiu aí a comissão de estudos sobre a coleta de resíduos aqui da cidade inclusive o relatório foi entregue essa semana a que conclusão a que diagnóstico melhor dizendo a comissão chegou na verdade a comissão ela foi uma comissão de estudos para verificar as condições de trabalho dos coletores não foi basicamente com relação a alternativas de coleta porque há uma grande reclamação a falta de equipamentos e quando a gente fala de equipamentos são os caminhões são caminhões já todos velhos que colocam em risco a saúde a segurança do coletor mas também da população então nós chegamos à conclusão que é necessário urgentemente fazer uma renovação da frota questão do horário de trabalho deles eles trabalham sem intervalo de almoço de fazer uma remuneração melhor porque eles trocam o almoço pela hora extra enfim há várias sugestões mas há uma a questão da contratação das cooperativas de materiais recicláveis porque hoje tem duas coletas a coleta convencional que é feita pelos coletores contratados pelo município e a coleta seletiva que é feita pelos catadores que correm atrás dos caminhões e não ganham nada por isso então que haja essa necessidade a gente já está discutindo isso no conselho gestor da contratação das cooperativas e a modernização do sistema de coleta nós precisamos pensar nisso porque acho que nós temos que acho que já está exaurido essa forma de a gente ficar colocando o lixo na frente de casa não dá para implantar um sistema que nem Paulínia mas vamos containerizar vamos colocar os containers nas quadras do reciclável do orgânico para as famílias entregarem lá você diminui o número de coletores você coloca dá uma dignidade maior no trabalho deles porque daí você vai ter o container especial para aquilo com caminhão especial para aquilo para fazer a coleta entregar nas cooperativas o que é reciclável numa usina de compostagem aquilo que deve ser composto orgânico então nós chegamos nessa conclusão acho que o grande mote é essa questão da modernização e há uma proposta que nós já fizemos na Câmara já fizemos para a Prefeitura para se fazer um grupo de trabalho com a Prefeitura com a CESAM a Secretaria de Meio Ambiente todos os atores da Prefeitura juntamente com o Conselho Gestor que é o Conselho que debate a questão da coleta seletiva acompanhado pelo Ministério Público acompanhado pelos vereadores e pela sociedade e as entidades envolvidas se a gente não fizesse grupo de trabalho para pensar e envolver temos muitos especialistas nas faculdades nas universidades para buscar uma solução que de fato resolve o nosso problema da coleta da destinação do tratamento no menor custo possível é isso que a gente precisa ver e que possa resolver o problema o vereador Chico pediu uma parte só para reforçar a questão do vereador Humberto como é importante a participação nesse estudo nós estamos o executivo mandou para a Câmara um projeto de lei onde nós estaremos ajustando essa questão dos horários dos coletores de Maringá vai fazer seis horas turnos de seis horas estaremos melhorando a remuneração deles e aí não precisar mais aquela questão de hora extra para complemento de salário então esse projeto está já na Câmara é reflexo do trabalho eu queria dizer justamente isso como é importante esses estudos ele nos entregou esse estudo questão de semana mas é claro que nessas discussões essa reivindicação com certeza foi levada ao executivo nós já temos hoje uma matéria na Câmara onde nós vamos voltar provavelmente na próxima sessão onde nós estaremos turno único de seis horas para os coletores e melhorando a remuneração deles para dar uma vida mais digna porque eles hoje não tem horário de almoço eles trabalham em horário bem esticado isso vai acabar com essa lei que está na Câmara para nós voltarmos provavelmente na próxima sessão e só para que a gente possa concluir secretário há pouco mais de dez dias a prefeitura alocou inclusive deu um reforço para a frota de caminhões alocando mais dez caminhões para reforçar a frota na coleta sim reflexo daquilo que o Chico e o vereador Humberto falaram agora a solução ela tem que ser compartilhada esses estudos que os vereadores entregaram ao prefeito à comunidade mostram muito bem que nós estamos no caminho certo o contato mais próximo da oposição da Câmara aquilo que a gente se propõe com a vinda do vereador Humberto Henrique para o diálogo junto ao conselho gestor da qual eu presido faz com que a gente busque uma solução para o Paraná para Maringá porque vocês perceberam a conversa começou com Pauline Pirascaba nós não entramos em nenhum exemplo do Paraná a professora Rosa e tem muitos é verdade o Edson falou sobre o Japão e a gente tem que procurar a solução Tupiniquim a nossa de Maringá e nós estamos encaminhando o pedido da compra de novos caminhões aquilo que o vereador também se propôs acho que a Câmara também é a favor disso a contratação também uma espécie de público e privado que já existe em cidades administradas até pelas oposições fazendo com que caminhões sejam contratados e não comprados também porque daí vem o motorista contratado e os insumos contratados o que faz com que o município tenha mais flexibilidade pagando naquele no seu todo o prefeito Tupin está preocupado com a situação e nós queremos sair da frente e eu disse a vocês que até o final do ano nós temos boas notícias com relação a resclagem a coleta seletiva ao avanço nos bairros e a conclusão de uma central de valorização de material resclável que vai fazer com que aquelas centenas de catadores de Maringá tenham na garrafa pet no papelão na latinha um acréscimo no valor com a venda compartilhada com a venda em rede então as soluções são igual uma escada você vai para subir você vai passo a passo senhores não há muito mais tempo eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês hoje aqui no comunidade a você principalmente aí de casa é sempre muito salutar a gente trazer à tona essa discussão porque essa questão do lixo é uma questão de cidadania diz respeito a todos nós e a TV Unicesumar tem esse papel nossa casa está de portas abertas para justamente trazer sempre uma discussão um debate bastante salutar sobre essas questões todas que envolvem a problemática do lixo na cidade bom eu gostaria de me despedir agradecendo aí a sua companhia sua audiência a comunidade volta ao vivo na segunda-feira a partir das 5h30 da tarde lembrando que a partir de segunda-feira até o dia 9 de segunda do dia 5 ou dia 9 de outubro nós teremos aí uma programação especialmente voltada para o universo infantil é a semana da criança aqui no comunidade senhores muito obrigada pela participação de todos vocês eu gostaria de presenteá-los com um exemplar do livro lançado essa semana aqui da instituição um livro que foi escrito aí reúne 26 artigos sobre empreendedorismo viu muito obrigada a todos obrigada pela companhia excelente fim de semana e até segunda se Deus quiser e até a próxima Legenda Adriana Zanotto